O que você acha que servir a Deus é fazer coisas para Deus? Você diz, pastor, mas eu estou jovem, eu estou forte, servir a Deus não é fazer coisas para Deus, servir a Deus é deixar Deus fazer algo dentro de você. Amém, Jesus, aleluia. Deus não quer levantar jovens especialistas em fazer. Deus quer levantar jovens que são, aquilo que estão vendo nele. Porque ele é o modelo. O que é a palavra que Deus disse em João? Primeiro João, abre comigo. Primeiro João. Capítulo 2 Versículo 13 O apóstolo João escreve uma mensagem para os pais, para os filhos e para os homens. Primeiro João, capítulo 2, versículo 13. Olha aqui, João diz, pais, eu vos escrevo, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele está dizendo algo aqui para os pais, pais, eu escrevo algo para vocês, porque vocês são modelos. Eu escrevo, porque vocês conhecem, e é impossível você conhecer sem você andar. É impossível você conhecer alguém que você não anda. Quando o apóstolo João escreve aqui, nós temos que entender qual é a cultura que ele está falando. Quando ele fala conhecer, não é o nosso conhecer. Você conhece o pastor Ismael? Ah, eu conheço, ele foi lá na igreja pregaçado. Não, você não me conhece. E você não vai me conhecer depois que eu sair daqui. Você me viu, vá lá. Mas você só vai me conhecer se você andar comigo. Você só vai me conhecer se você andar comigo. E essa é a impacta dessa cultura do apóstolo que eu não está escrevendo. Por isso que ele diz assim, pai, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele está falando para pais que amam com ele. Ele está falando para pais que estão se relacionando com o Senhor. E que estão se estabelecendo como modelos dessa terra. Ele está falando para pais que estão gerando filhos dentro de um propósito. Ele está falando sobre pais de destino. Como flecha na mão do valente, assim estão os filhos da tua mocidade. Ele está falando aqui de pais de destino. Flecha? Fala-te jovens. Jovens são gerados para um propósito. Eles estão colocados dentro do mar. E são lançados para um destino profético. Você só terá um destino quando você encontrar um modelo. Então, primeiro ele está falando para pais que conhecem o Senhor. Que andam com o Senhor. Depois ele fala, jovens, eu vos escrevo. Que venceste o maligno. Maligno aqui não está falando do diabo. Ou está falando do diabo incorporando uma pessoa. Ou aquela aparição assombrosa que você viu em filme de terror. Maligno está falando de alguém que governa o sistema. Quando ele diz assim, jovens, eu vos escrevo que venceste o maligno. Ele está falando assim. Eu estou escrevendo para jovens que não estão mais andando debaixo do sistema. A palavra de Deus é que o mundo jaz. No maligno. A palavra jaz, ela vem de morte. Aqui jaz, falando de tal. Aqui jaz, falando de tal. Quando a Bíblia fala de mundo, não está falando da criação. Não está falando do universo criado por Deus. Porque esse universo não é do diabo. É do Senhor. Para o bem, não é do diabo. É do Senhor. O Rio Grande do Sul não é do diabo. É do Senhor. Mas quando a Bíblia diz, o mundo jaz, o maligno. O mundo aqui é sistema. É a mesma tradução de Paulo aos novantes capítulo 12. Não nos compromete com esse mundo. Não está falando do universo. Não está falando da terra. Está falando do sistema que governa esse mundo. Existem três sistemas de governo. Egito, Babilônia e a Iglesia. Ou você está debaixo do governo do Egito. Ou você está debaixo do governo do Babilônia. O que é confusão. Ou você está debaixo do governo da Iglesia. Ele está falando de jovens. Eu vou escrever porque venceram-se um sistema. Ou aquele que governa o sistema. Eu escrevi menino porque conhecesse o pai. O que eu aposto a João está falando sobre o menino aqui. Não está falando de uma idade terna. Não está falando dessa criança que está aqui. Quando ele fala menino. Ele não está falando de pouca idade. Ele está falando de uma maturidade no Espírito. Ele está falando de tecnose ruim. Você pode ser um menino de 60 anos. E você pode ser um homem de 15. Porque o que define a maturidade espiritual não é a maturidade natural. Mas é o reconhecimento de quem é o teu pai. E ele está dizendo assim. Para você que é menino. Você precisa conhecer o pai. Porque você precisa de um modelo. O pai precisa conhecer aquele que é desde o princípio. Porque ele precisa ser o modelo. O jovem que está na transição de menino para pai. Precisa conhecer o sistema. E o menino precisa conhecer o pai. E conhecer aqui não é da nossa cultura. É conhecer de andar com o pai. Escute isso. Jesus com 12 anos de idade. Está diante dos doutores da lei. Os melhores de Jerusalém. Escute como era culturalmente falando. Sentavam os doutores da lei. Os meninos de 12 anos de idade. E ao tempo. E eles começavam a discutir. As escrituras. Os mestres escolhiam seus salmintim. Os salmintim. Que eram seus alunos. Então com 12 anos de idade. Eu ouvia você falar sobre as escrituras. E eu. Esse aluno vai ser. Um grande aluno. E eu pegava esse menino. E ele começava a andar comigo. E eu começava a ensinar as escrituras.